Ronaldo, Cassiano, você vê Minerva chegando aos 17, eu volto a reforçar, não pratico a arte mágica e fantástica de prever preço de ativo, por quê? Porque como foi provado recentemente no stories do canal, os grandes bancos, e aí eu estou falando Morgan Stanley, Boffa, o Bank of America, o Itaú BBA, que falou que aqui é 65 mil pontos na Bovespa no final do ano, acertou com nove meses de antecedência, então assim, os grandes bancos, as grandes operações erram copiosamente isso e continuam fazendo, essa prática de mercado, de chutar preço, de chutar valor do índice, na minha cabeça tinha que acabar, você pega o histórico, você vai ver que é chute atrás de chute atrás de chute, e aí eles ajustam, o ajuste deles, entre aspas, para quem está no podcast, é 40% para cima, é 30% para baixo, meu amigo, se você ajusta 40% para algum lugar, três vezes no ano, você não tem a menor noção do que você está fazendo, e não é que você é ruim, é que não existe uma forma de prever qual é o preço que vai bater, qual é o índice que vai estar, por quê? Porque depende de uma cacetada de variável, uma delas a cabeça dos seres humanos envolvidos naquelas operações, porque às vezes a tomada de decisão dos investidores é baseada em algo que faça sentido, às vezes é baseada em completa insanidade, e às vezes é baseada em eu tenho que comprar um apartamento, eu vou vender um bloco violento de ação, porque eu tenho que comprar um apartamento, ponto, acabou, não tem nada a ver com a operação em si, e aquilo ali tudo afeta o preço, então a ideia de que tem um preço que dá para dizer quanto é que é, o cara que fala o preço que vai chegar para você, o cara está te tratando como um otário, e eu não faço isso aqui no canal, então eu não fico chutando o valor aleatório, o que é ridículo, é uma balela gigantesca, o que eu te digo é o quê? Eu acho que tem muito para evoluir da tese, aquilo ali eventualmente vai refletir no preço, porque eventualmente a realidade se impõe, porque eventualmente você vê a operação muito à frente, do que o preço comparativamente, momento que está vivendo operacional, preço que está no ativo, e aí eventualmente aquilo ali tende, no médio e longo prazo, a querer alcançar algum nível de paridade com a realidade que está acontecendo, acho que é um valor que poderia alcançar, acho que é um valor que poderia alcançar, não perderia tempo com o valor, perderia tempo com a análise da tese, o quão confortável você está com o andamento da operação com evolução contínua, de rendimento, pagamento de dividendo, e aí não um pagamento de dividendo, mas a geração do lucro que permita pagar dividendo, controle de alavancagem, ganho de mercado internacional, diversificação das operações, agora por exemplo com esse movimento, com a ambipara, então eu acho que esse é o foco e não o preço, então não chuta o preço, e aí continuando ele fala, a partir de que ponto você veria um possível descanso do papel, uma possível correção, novamente, a ideia de que eu consigo dizer como é que vai oscilar o preço, se eu soubesse disso, eu entraria em cada raquetada minha muito alavancada, estaria rico em 3 ou 4 trades, certo? Mas não tem como prever isso, então a ideia de que consegue prever quando é que vai ser correção, quando é que vai ser um descanso é ridícula, eu vejo o ativo como muito bem posicionado, como explicado na análise do canal, muita coisa para evoluir operacionalmente, financeiramente, e com relação à diversificação de operação, melhor posicionamento agora, por exemplo, esse investimento aí que vai ter para lidar com crédito de carbono, muito positivo, uma possível fonte de renda nova, as proteínas alternativas que a gente tem em participação ali, Clara Foods, Amelis, animal, capacidade de expansão para outras áreas, eu vejo como muito positivo, vai ter descanso, vai ter, não vai ter descanso, quem fala que sabe isso, está mentindo descaradamente na sua cara, então assim, não entro nessa vibe, mas estou tranquilo com o ativo comprado, zero de interesse de realizar nesse momento, e volto a reforçar para quem é novo no canal, tudo que for feito com qualquer papel meu, ativo meu, vai ser avisado no canal assim que é feito, eu saio correndo, às vezes eu sei que não vou conseguir escrever e fazer bonitinho, aí eu mando vídeo dizendo, olha galera, liquidei no preço tal, bababá, não sei o quê, mas não tenho nenhuma expectativa de liquidar Minerva nesse momento, imagino, vejo ainda bastante evolução para acontecer.